Olá amigos do YouTube, tudo bem? Nesse vídeo nós trouxemos uma planta para casa de campo, atendendo a pedidos, medindo 12,60 de frente por 10,64 de fundo. Ela possui dois quartos, sendo uma suíte, dois banheiros, espaço integrado para sala de jantar, estar e cozinha, área de serviço, garagem e varanda. As medidas estão disponíveis no link na descrição desse vídeo. Não esqueça de deixar o seu like se gostou do vídeo, se não é inscrito aproveita e se inscreve. Acompanhe o vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto